Gourmet na TV, oferecimento Brumax, sinônimo de higiene e limpeza, La Femme, moda feminina e Doce Pan, uma delícia de loja. Mais um Gourmet na TV entrando no ar e a gente convida vocês a ficarem com a gente, porque a gente tem uma receita muito legal e saudável hoje, né? Com certeza, em voltine de couve com creme de palmito que pode ser servido como prato principal ou como entradinha quente ou frio, isso é o mais legal. Muito legal, a gente vai falar aqui o que vocês vão precisar, são 10 folhas de couve, aqui a gente tem sal, pimenta e noz moscada, 200 gramas de palmito picado, aqui tem 400 ml de leite, mais pra cá a gente tem aqui, 30 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de manteiga. Isso mesmo, então a gente vai começar primeiramente pelo nosso molho bechanel, então o que a gente tem que fazer? Manteiga, derreter a manteiga, isso, já é pra estar em craques já, derreter a nossa manteiga e depois acrescentar a farinha assim que derreter tudo, pra fazer aquela massinha mesmo. Ô Ana, é só com folha de couve? Então, pode ser feito com repolho, quem gostar, como um charutinho mesmo, mas a couve fica linda por causa da forma, gente. Ah, e dá um toque também especial, né? E é mais saudável. Então aqui a gente vai derreter, assim que derreter tudo, a gente mistura. Isso, já faz nossa massinha. Você já deve aí, que tá acompanhando a gente, já deve ter assistido, que a gente já fez várias vezes. Aí você abaste tudo, gente, então é bom. É super fácil, super tranquilo. Com certeza, com certeza. Aí a gente acrescenta a nossa farinha, ó, já tá derretendo bem. Lembrando você que você assiste o nosso programa todos os dias. 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Aqui na nossa rede de TV Shop, canal 27 da NET. Isso mesmo, ó. Agora a gente já mistura. Isso, aqui a gente já mistura. E o bacana é misturar com o fuê mesmo, né? Isso, com o fuê vai virar uma massinha, a gente vai misturando aqui. E aí assim que misturar tudo, não tem nenhum gruminho, ó. Fica bem lisinha. Vai virar, isso, vai virar uma massinha. E aí, assim que a gente perceber que já tá formando umas bolinhas, a gente acrescenta o nosso leite e espera ferver. Ó. Nossa jarrinha fofinha. Bonitinha. Ó. Já misturou tudo, não tem nada aqui de grumeio. Não sobrou nada da farinha. Senão, ó, já já vai começar. Isso vai fazer com que o nosso molho, ele fique mais grosso. Então a gente vai mostrar pra vocês o ponto, pra quem ainda não viu. E pode ser base de tudo. Pra quem ainda não conhece. O molho de macarrão. É. Então aqui, ó. Nosso leite. Ó, já tá pegando dos ladinhos aqui, ó. E já derreteu bem a manteiga. Então a gente vai colocar, ó, as bolinhas. Vamos colocar nosso leite. E misturar bem. Daí é só esperar ferver. Ó, isso. E acrescentar o gostinho aqui. Misturar bem e esperar ferver. Então aqui, nosso molho já tá pronto. E o ponto dele tá incrível. Olha como ele engrossou. Vou mostrar na colher pra vocês o ponto. Vamos ver. Me ajudando. Obrigada. Você põe aqui. O ponto é você passar o dedo aqui e ficar. Não voltar, né? Não voltar. Esse é o ponto que a gente sempre vê. Ana, agora é hora. Agora é hora do nosso palmito. O fogo já é desligado, né? Isso, já tá desligado porque aqui não precisa estar quente. É só misturar. Então vamos lá colocar nosso palmito aqui. E nossos temperinhos. Aqui a gente tem o sal, pimenta. O sal, pimenta e noz moscada. Ó. A gente vai colocar um pouquinho de tudo aqui e mexer juntinho. Obrigada. Ó. Ele é bem consistente porque ele precisa parar dentro da nossa cor. É, não pode ficar muito líquido. Isso. Se não vaza, né? Daí não fica. Ó. Esse palmito tá tão incrível que ele não tá nada durinho. Então é muito importante isso também. É um palmito de boa qualidade, né? E aqui está pronto. Vamos experimentar, ver se o sal está bom. Com certeza. Com certeza, porque ela, gente, ela não erra. É ótimo, é isso? Beleza? Beleza. Tamara. Antes da gente ir pro intervalo, eu quero dar uma dica pra vocês meninas que estão aí acompanhando a gente. Esse macacão que eu tô vestindo hoje é da La Femme Moda Feminina. Isso mesmo. Lá você encontra muitos looks bacanas. Lá é uma loja exclusiva da marca Bluebird. Gente, olha que lindo, ó. Tudo detalhado aqui. E você pode seguir eles nas redes sociais Face, Insta, Snap, La Femme Bauru. Confere lá que só tem coisa linda. E você fica com o intervalo e a gente já volta pra terminar a nossa receita. Fica aí. E dá até pra se perder aqui nessa delícia de loja. 25 anos no mercado, 10 mil itens esperando por você. Agora o recado é o seguinte. Quer ganhar uma renda extra? Aqui você pode. Nicole, como? Isso mesmo. Nós fornecemos a vocês chocolate, embalagens, recheios e formas para fabricação em casa. Eu posso fazer, por exemplo, trufas. Trufa, pão de mel, cone trufado, brigadeiro gourmet e muito mais. Bom, e aqui você pode lucrar muito porque isso aqui rende muito. Isso aqui é um chocolate 2,3 kg. Isso mesmo. Esse é o top da Rarod ao leite 2,3 kg. Está saindo apenas R$ 33,90. Muito bom. Então tem que aproveitar se eu não sei fazer. Se você não sabe fazer, nós te ensinamos. Tem cursos aqui. Exatamente. Temos cursos semanalmente aqui. Muito bem. No final de ano, muita gente procurando por panetone, né? Isso. E aqui também vai ensinar. Nós vamos ensinar panetone chocotone e panetone trufado para vocês. Muito bem. Então tem que aproveitar. A loja está em reforma, mas está atendendo normalmente, inclusive com um horário de atendimento diferenciado. Exatamente. Para melhor atendê-los, estamos aos sábados, das 8 até as 5 horas. Qual o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 32345100. Docepan? Uma delícia de loja. Se na compra de produto de GNNP, seu coração bate Brumax, 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 mas calma. Calma, porque aqui na Brumax ela é fábrica. E por ser fábrica, aqui você paga muito barato. Você tem profissionais de altura sempre te orientando o produto certo para o local certo. E aqui seu coração sai batendo Brumax, Brumax, Brumax. Está aí a prova. Se você tem um piso dessa forma e quer deixar bonito, né Giovanni? Exatamente, seu Gilberto. Inclusive nós estamos vendo aqui uma foto do antes e depois. Olha, seu piso estava assim. Opaco, sem brilho. É um piso que fica muito mais difícil de limpar. Você usando um produto específico aqui da Brumax, seu piso vai ficar dessa forma. Olha só que brilho, bonito. Imagina só receber as visitas num piso bonito desse aí. E o melhor de tudo, é um piso muito mais fácil de limpar, seu Gilberto. É, porque limpeza se dá de duas formas. Pelo aroma e pelo brilho. E brilho é o que o nosso produto vai deixar. Seja no seu supermercado, no hospital, no seu estabelecimento, na sua casa, na área de gourmet, na sua sala. Aqui tem a solução. Temos quatro impermeabilizantes para atender a sua necessidade. Exatamente. Agora a gente vai falar de área gourmet. Presta atenção. Você tem uma área gourmet onde tem muitas pedras? Tem produto específico na Brumax também. Exato. Essa área de gourmet em volta da piscina. O calor começando a chegar, as pessoas querem usar. Normalmente no inverno a pessoa não usa, fica um pouco encardido. Aqui tem a solução. Multibru, limpa pedra. Preço de fábrica. Estamos com uma promoção fantástica. De R$ 22,00, 5 litros, por apenas, presta atenção, por apenas R$ 18,00. Preço imbatível e sempre o profissional certo te orientando da forma certa. E se precisar de uma mão de obra especializada, temos parceiro para poder indicar. Se você quer utilizar de verdade, é aqui na Brumax. Duas lojas para quem ele atender, vigile o Malta, 310 e 1º de agosto, R$ 12,87. Corre para a Brumax, corre. E o pessoal sempre me pergunta dos meus looks. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês, porque eu estou aqui na La Femme Moda Feminina, uma loja que tem a marca exclusiva Bluebird. E o Matheus está aqui comigo porque a gente vai falar de muitas novidades. Muitas novidades. A coleção nova está linda, Vivi, cheia de tendências. Inclusive, antes da gente começar, eu provei alguns looks, você vai vendo aí. Esse primeiro, Matheus, essa blusa está maravilhosa. Ela está linda, saindo R$ 59,90 e temos também em outras cores. E os shorts, Matheus? Os shorts estão saindo R$ 69,90 e tem um caimento ótimo no corpo. Tudo ficou muito lindo, tudo veste muito bem. Aqui você vai vendo aí os outros looks, tem saia, blusinhas também, várias cores. Aquela ocasião especial, aquela roupa especial, você encontra aqui na La Femme Moda Feminina, que fica na rua, Matheus. Fica aqui na rua 13 de maio, número 1508, bem perto da escola Ernesto Monte, gente. Para mais informações, é só eu ligar pelo telefone. 3010 3085. Essa é a La Femme Moda Feminina. Eu venho para cá. E voltamos com a nossa receita de envoltine de couve com creme de palmito. Nosso creme já está pronto, agora a gente vai para as folhas, né? Vamos para a parte das couves. Então aqui a gente tem nossa água salgada fervendo. E vamos só dar uma passadinha na couve, que já está higienizada, gente. Muito importante isso. Como você higienizou elas, Ana? Então, eu higienizei com uma buchinha, sem salbão, sem nada. Só para tirar qualquer resquício que tenha. Você vê a nossa couve já mudando de cor, muito legal. E por que a gente está fazendo isso? Para facilitar, modelar nossos charutinhos, nossos envoltines. Porque ela é... Crua, né? Ela é bem mais dura do que passada na água. Então não é cozinhar, é só passar assim. Dar um banhinho nela. Isso, dar um banhinho e a gente tira. Bem mais molinha, bem mais verde. Olha como fica diferente. É legal mostrar aqui também. Olha a diferença, gente, de uma para a outra. Que legal que fica. Então vamos passar mais algumas aqui. Vamos lá. Tem que ter uma panelinha mais ou menos grande, né? Porque tem algumas que são maiores. Sim, algumas menores. Com certeza. Quanto de saônia? Uma pitadinha mesmo só para... Uma pitadinha só. Isso, não tem muito segredo não. Como se você fosse cozinhar um macarrão, porque, querendo ou não, nossa cor tem que estar salgatinha. Então aqui... Fica muito bacana a cor que ela fica, né? Fica muito legal. Fica muito linda. Fica com o repolho, o mesmo esquema. Pega a folha. E passa na água, porque... Mesma coisa. Se não, se você for colocar o repolho, ele vai quebrar. Ah... Isso é o truque aí. Isso é o truque, com certeza. Então aqui, ó... Eu estou bem curiosa para a parte da montagem agora. Quero ver como é que faz. É importante também, quando a gente for montar, enquanto ela está esquentando aqui, tirar esse talo, porque esse talo, quando você for enrolar ele, ele vai quebrar, então vai ficar um buraquinho. Então não é isso que a gente quer, né? Ah, quer que fique perfeitinho. Isso, com certeza. Então aqui, nossa folha já está molinha, ó. Quando a gente aperta, ela está bem molinha. Ah, esse é o esquema. Esse é o esquema. Aqui a gente tira a água e vamos apoiar. Tá, vamos montar uns aqui. Apoiar aqui. Nossa, a folha está aqui. Gente, como fica bonito, né? Olha a diferença. Muito legal. Ó, apoiar aqui. Então vamos lá. Pegar uma faquinha, não precisa ser de serra, só que tem uma pontinha assim. Cortar. Corta a partinha do talo, só uma partinha. Isso, só uma partinha. A parte que você vê mais grossa, tá vendo? Aqui, ali já não vai atrapalhar tanto. Então aqui, ó, ela é bem dura mesmo. Não tem como cortar, ó. Esse talo aqui, porque, ó, se você virar, ele não vira, ó. Tá bem duro. E esse a gente tira. Isso. Então aqui, nossa folha já está molinha. Ó, o nosso creme de palmito. Porque é importante ele estar grosso. Porque se você colocar e ele estiver mole, ele vai vazar dos lados. Entendeu? Então, ó. Capricha. Aqui, capricha bem. Um voltinho. Ó, arrumar aqui bem. E vamos enrolar, ó. Assim. Enrola bem. Enrola aqui. Enrola aqui, isso. Deixa eu tirar aqui pra você pegar. Ó, aqui você sente onde está o nosso creme e vira. E dobra. Isso. E aqui você sente de novo e vira. Mola de dobradura aqui agora. Ó. Sem segredo nenhum, gente. Vira um envelopinho mesmo. Olha que lindo que fica. Que incrível, né? Vamos fazer mais um? Bom, enquanto a Ana vai fazendo ali, eu vou aproveitar, ó. Vou higienizar minha mão porque é minha hora de experimentar agora com os produtos da Brumax, que também é nosso patrocinador. Duas lojas aqui em Bauru com o melhor de produto de higiene e limpeza é a Brumax. Agora. Eu vou colocar um azeitinho pra você. Toque da minha chefe aqui. Enquanto isso, eu vou fazer mais um aqui. Que delícia. Vamos lá. Vamos para a parte que eu mais amo. Vou cortar aqui. Vou virar aqui porque eu quero mostrar pra vocês. Ah, é pro recheio, ó. Como que fica. Jesus, amado. Que curioso. Enquanto isso, enquanto você come, eu vou falar o que a gente pode servir junto. É muito legal servir. Assim como uma entradinha. Imagina que legal pros seus convidados. Como vai chamar a atenção. Super chique. E também servir com peixinho grelhado vai ficar sensacional, gente. Como um prato principal. Sensacional mesmo. Que bom. Muito bom, Ana. A gente fica muito bom. Façam em casa. Nós estamos aqui na Rede TV Shopping no canal 27 da NET todos os dias. 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Esse é o seu Gourmet na TV. Então fique ligado que a gente volta com muito mais.